Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como faz para fazer uma pessoa continuar fazendo aquilo que você não quer que ela faça. Para ela continuar fazendo aquilo que você fala para ela parar, que você não quer que ela faça, como fazer para ela continuar fazendo? Como fazer para o seu marido ou sua esposa continuar gritando com você, impaciente com você? Como fazer para um liderado seu continuar chegando atrasado? Como fazer para o seu filho continuar não pegando o brinquedo? Eu vou ensinar nesse vídeo. Se você quer que as pessoas não façam aquilo que você quer, é só você dizer para elas o que é para elas fazerem. Quando você diz para uma pessoa o que ela precisa fazer, o nosso cérebro tem uma coisa que se chama reatância psicológica. A pessoa sabe o que ela precisa mudar, ela sabe o que ela precisa melhorar, ela sabe disso. Mas só porque você chega e fala, ela entra num modo reativo, que ela para de ouvir, começa a se justificar e ela não faz exatamente porque você está falando para ela. Então, se você quer que essa pessoa pare de fazer algo que te incomoda, você não deve dizer para ela isso, você não deve falar para ela isso. Você tem que usar uma técnica de coaching, que é você fazer perguntas. Por que o coaching funciona tanto? Porque o coaching não fala para as pessoas o que elas têm que fazer. O coaching faz perguntas para a pessoa mesmo trazer as respostas, as soluções, para ela buscar as soluções. Então, quando você quer que uma pessoa melhore alguma coisa, você tem que perguntar para ela, o que você pode fazer para melhorar isso? Você chega para a pessoa e se ela está com um problema, vamos pegar aqui um exemplo de um filho que não está guardando o brinquedo. Você pode chegar e falar assim, pega, não te aguento mais, não falei para você guardar, guarda, guarda. Ou você não fala, filho, vem cá, o que você poderia fazer para o chão ficar todo organizado aqui, para ficar organizado? Aí ele vai falar, ah, eu poderia guardar, ah, eu poderia não bagunçar tanto. E você vai fazer ele trazer. Talvez não seja tão simples com criança assim, mas eu uso com o meu filho, eu sempre procuro usar perguntas para ele trazer a solução. Porque é ele que dá a ideia e ele fala, eu tive a ideia e ele pega e faz. Se você está com um problema com um funcionário, um liderado, por exemplo, ele está entregando menos resultado do que você gostaria, você chega para ele e fala, olha, a gente está com esse resultado aqui, não está acontecendo. O que você acha que poderia ser feito para melhorar? E deixa a pessoa fazer, ela se comprometer, está chegando atrasado, fala, olha, está chegando atrasado, o que está acontecendo? O que você poderia fazer para não chegar mais atrasado? E ele vai falar, vai dar uma desculpa, vai justificar o porquê que está atrasado. E ele fala, tá, e o que daria para você fazer? Porque aí você explica o porquê que você precisa disso. Mas pede para ele se comprometer, o que a pessoa pode fazer, faz a pessoa trazer a solução. Então você tem que criar o hábito de não falar para as pessoas o que elas têm que fazer, mas fazer perguntas para que elas mesmas tragam a solução. Porque quando a solução parte delas, ela não entra na reatância psicológica para ficar reativa e bloqueando o que você diz. Ela passa a pensar, toda pergunta que você faz para uma pessoa, gera, o cérebro dela começa a buscar as respostas. Então se você faz uma pergunta, ela automaticamente vai começar a buscar as soluções. E se ela falar assim, eu não sei, você pode dizer assim, isso é uma técnica de coach, você pode dizer assim, e se soubesse? E se fosse possível fazer isso? E aí tira agora o não sei da pessoa, que às vezes é a primeira desculpa que ela dá, é a primeira coisa que ela fala. E se soubesse? Leva ela a pensar. E ela mesmo vai trazer as soluções para mudar, para melhorar, o que ela pode fazer para melhorar naquela situação. Então se você quer que a pessoa continue fazendo exatamente o que você não quer, fala para ela, manda ela. Fala de forma mandona para ela, para você ver se vai mudar. Agora chega e faz uma pergunta, olha, o que você poderia fazer para melhorar nessa situação? O que você poderia fazer que melhorasse, desse certo? E aí aquela pessoa vai levar ela a pensar, vai partir dela a solução, dela a ideia, e aí ela vai executar, porque é ela que está dando a ideia. Então essa é a minha dica, espero que você tenha gostado dessa dica. Eu estou compartilhando, todos os dias estou gravando vídeos, compartilhando dicas de coaching, de sucesso, de crescimento, de evolução. E se você tem acompanhado meus vídeos ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, dá um curtir se você gostou e deixa o seu comentário, é o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Eu leio todos os comentários, eu respondo cada comentário, e eu fico muito feliz quando eu leio o seu comentário, porque é ele que me incentiva, me motiva a continuar fazendo, eu sei se eu estou acertando, se eu estou errando. Então se você gostou, dá um curtir, comenta e compartilha. Compartilha porque talvez mais pessoas possam ser beneficiadas desse aprendizado, disso que eu estou compartilhando, outras pessoas possam me conhecer e querer assistir os meus vídeos, e aí você está contribuindo com a minha missão, que é ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, a evoluir, a crescer em todas as áreas da vida. Então eu te agradeço muito por você ter vindo até aqui, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo, você vai ver um link, se você quiser receber os meus vídeos no seu e-mail, clique, coloca o seu nome e e-mail, para você passar a receber os meus vídeos no seu e-mail, ou os meus cursos, as minhas palestras, tudo aquilo que eu faço para ajudar pessoas. Então se você gostou, dá um curtir, comenta e compartilha. Te desejo muito sucesso, um forte abraço.